Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a Teacher Milena do Inglês Online.in, a aula de inglês online. Bem, hoje, começo de semana, a gente, é claro, começa a estudar uma nova música, e a música de hoje, nesse clima de outono, que tá esfriando um pouquinho o tempo, vem direto do bailinho de 1979, gravada pela banda KC and the Sunshine Band, Please Don't Roll. Você já sabe, a gente começa pela primeira parte, que é a compreensão da letra. Let's go! A letra diz o seguinte, Babe, I love you so. Querida, eu te amo tanto. Esse babe, uma variação de baby, ainda mais frequente em contextos românticos, usado entre adultos, numa situação de paquera. I want you to know, eu quero que você saiba, that I'm gonna miss your love, que eu vou sentir falta do seu amor, the minute you walk out that door, no minuto que você passar por aquela porta. So, please don't go, don't go. Então, por favor, não vá, não vá. Don't go away, não vá embora. Please don't go, don't go. Por favor, não vá, não vá. I'm begging you to stay. Eu estou implorando pra você ficar, ou estou implorando que você fique. If you leave, se você partir, At least in my lifetime, pelo menos na minha vida, I've had one dream come true. Eu tive um sonho que se realizou. I was blessed to be loved. Eu fui abençoado por ser amado by someone as wonderful as you. Por alguém tão maravilhosa como você. Aqui poderia ser também uma mulher falando para um homem. Blessed, loved e wonderful não determina um gênero, Então, poderia ser abençoada, amada, maravilhoso. Não há diferença. Aí, ele volta para o refrão, please don't go, please don't go. E no final, ele canta, hey, 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 I need your love. Hey, 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 eu preciso do seu amor. I'm down on my knees. Eu estou de joelhos. Begging, please, please, please don't go. Implorando, por favor, por favor, por favor, não vá. Don't you hear me, baby? Você não me ouve, querida? Don't leave me now. Não me deixe agora. Oh, no, no, don't go. Ah, não, não, não vá. Please don't go. Por favor, não vá. I want you to know, eu quero que você saiba, That I, I, I love you so. Que eu, eu, eu te amo tanto. Bom, se você tem mais de 30 anos, provavelmente você lembrou aí da época do bailinho ou uma dança do copo, dança da vassoura, dança do chapéu, com please don't go. Não deixe de ir lá no site e pegar seu PDF. O link da postagem está na descrição dessa aula. E lá, nessa mesma página onde você baixa o seu PDF, você também pode fazer a sua contribuição para se tornar um super colaborador do projeto Aprenda Inglês com Música. Lá tem tanto o link do PagSeguro quanto do Paypal, para você escolher o que ficar melhor para você. E quando você faz uma contribuição, você ganha um cartãozinho de super colaborador e o meu muito obrigada. Bom, por hoje é só. A gente se vê então na parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. See you then. Bye, bye.